Olá amigos, eu sou o Thiago Bize e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 25 de julho de 2016, segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado, hoje no índice Bovespa um dia de leve queda, 0,23%, chegamos a ter até uma queda um pouquinho mais intensa, vamos ver isso aí quando a gente olhar o gráfico do mini índice, precisamos achar a entrada dele. O que a gente percebe é basicamente o quinto pregão consecutivo de um movimento meio lateralizado, de uma diminuição do volume, a média de 9 vem se aproximando, o mercado com esse movimento lateral, ele vem perdendo o caráter de sobrecompra, ele ainda está sobrecomprado, não há dúvida em relação a isso, mas no curtíssimo prazo não dá mais para dizer que esse mercado é sobrecomprado. Eu sei que tem muita gente torcendo por uma correção no mercado, mas eu sigo afirmando que eu ainda não vejo argumentos no gráfico para apostar na ponta vendedora, a não ser em casos muito pontuais, como o mercado já produziu um movimento meio lateral, trazendo os preços bem para dentro da banda de Bollinger, não é mais o caso da gente operar candle de reversão via de regra, para acreditar no movimento corretivo a partir desta consolidação, a gente teria que ter um candle de força quebrando esse movimento para baixo, o que nos levaria ao rompimento, algumas coisas que eu já venho falando há mais tempo, ao rompimento da congestão que nós vemos no mini índice, no intraday, ela está muito clara, e também a formação de um pregão onde a gente possa dizer que com certeza a força vendedora foi dominante. Enquanto a gente não tiver isso, o mercado tende a um movimento de alta, e esse tipo de movimento arrastado muitas vezes finaliza com o mercado oferecendo um rali de último movimento, último fôlego. Então assim, eu não descarto alta logo. Nosso alvo continua sendo os 58 mil pontos. É ponto para buscar a operação na ponta compradora aqui? Não, claro que não é, a não ser que nosso horizonte de termos seja muito curto, e o ideal é a gente buscar brechas de entrada pelos gráficos em trade yards. A gente está num ponto perigoso para iniciar operações de swing trade de curto prazo, de maneira geral, na ponta compradora. Perigoso para compra, é prematuro para venda, Mas é o momento onde ainda dá para deixar correr operações compradas. Entende? Esse é o ponto. Vamos ver como é que o mercado americano se comporta. Hoje nós tivemos um candlezinho de baixa, no gráfico aqui do Dow Jones. Reparem que a gente tem um movimento lateral a sete pregões já. A média móvel de nove foi tocada pela mínima de hoje, deixando essa sombrinha inferior. Isso abre espaço para o mercado retomar o movimento de alta. Tem um sinal nesse sentido? Não, não tem um sinal nesse sentido. Mas não é um cenário tranquilo para alguém vendido. Não vejo aqui um ponto de entrada. A gente também teria que ter a quebra desse processo lateral com o candle mais forte, vindo fechar abaixo dessas mínimas, para a gente acreditar no movimento de queda no mercado americano. E a gente teria o incômodo do topo histórico rompido, talvez servindo como suporte. E essa estrutura aqui que não está muito longe também, a média de 20 períodos vai subindo. Então a gente não tem um cenário amigável para vendas também no mercado americano pelo gráfico do índice Dow Jones. Tampouco pelo gráfico do índice S&P 500. Nesse caso aqui a gente está olhando o gráfico futuro. Esse gráfico está até com uma característica mais altista ainda. O mercado vai se arrastando para cima, fazendo no geral mínimas mais altas e máximas mais altas. Mas, no geral, hoje foi o pregão mais baixista lá nos Estados Unidos. A gente quando houve o rompimento desse patamar aqui, desse fundo que foi formado no pré-mercado, a gente teve um movimento acelerado de queda que deu uma afundadinha também no nosso mercado. Mas repara aqui no gráfico intradiário como existe uma série de estruturas de suporte que deixam difícil o movimento de queda. Bom, índice Bovespa, então, por mais que a gente esteja em uma região perigosa, a minha expectativa é por manutenção do movimento de alta. Vamos olhar o gráfico do mini índice. No diário, claramente cinco pregões andando de lado, deixando sempre sombras inferiores, fechando relativamente próximo da máxima. Isso aqui já vai lembrando um mastro e bandeira. Acredito que o mercado vai romper aqui e vai fazer a reprodução do mastro para cima? Não, não acredito que isso vai acontecer, mas acredito que o mercado possa dar um último fôlego na ponta compradora. Nós ainda não temos aqui nenhum candle que mostre domínio claro da força vendedora. Mas a gente tem um cenário intradiário que ficou um pouco mais complexo. Bom, se vocês não assistiram o farol, a primeira parte do farol da sexta-feira, produzido em cima do fechamento da sexta-feira, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Esse foi o nosso fechamento na sexta. E o que nós vimos aqui foi um pregão dominado pela força compradora, que chegou a romper essa região de resistência, mas que no finalzinho, ao invés do mercado acelerar no movimento de alta, o mercado voltou para dentro. Não ficou claro o rompimento. A gente teve o rompimento, mas não ficou claro que o mercado aceitou esse rompimento. E o que eu falei para vocês foi o seguinte. A gente corre o risco disso aqui ser interpretado como rompimento falso pelo mercado. E um rompimento falso nesse ponto faria com que os preços corrigissem de forma mais intensa do que eles corrigiram até o momento, vindo buscar provavelmente essa região aqui embaixo. E isso poderia, num efeito cascata, vir a levar o mercado a iniciar realmente um movimento coletivo no gráfico diário. Seria importante para isso a gente ter um pregão plenamente dominado pela venda e, além disso, o rompimento dessa zona de suporte. Essa região aqui é que define, na minha leitura, neste momento, a curto prazo, se o mercado corrige ou não. É essa região aqui. Para identificar, para dizer que a gente teve um rompimento falso, o que eu disse para vocês? Que a gente deveria ter algum fechamento abaixo deste fundo aqui. Isso é o que deixaria o cenário perigoso. Vamos ver a primeira hora de negociação do nosso mercado. A gente abriu abaixo daquele ponto, mas já veio para cima. Essa foi a primeira hora. E aqui, nesse ponto, a gente teve enquadramento de rompimento de primeiro movimento pelo método Leandro, gerando uma compra. Eu estava com o bate-papo de abertura neste momento e o que eu disse foi o seguinte. Olha, o cenário realmente está interessante, mas para eu acreditar nesse rompimento, eu queria ver primeiro o rompimento da LTB, dá para dizer que a gente está tendo, e a confirmação pela superação da máxima. O Kendo não foi tão convicto assim. O mercado não fez isso. Não fez isso. Agora, a gente poderia fazer isso aqui. Eu preciso de um novo rompimento. Talvez a gente possa fazer isso aqui. Eu precisaria de um novo rompimento para acreditar no movimento de alta. A gente está ainda em cima do muro nesse ponto. Vamos ajustar o suporte para cá agora. E pá, o mercado rompeu. Rompimento falso. Só que assim, ficou difícil o ponto de entrada aqui. A gente acabou não fazendo a operação na porta vendedora por receio. A gente estava meio próximo da média móvel de 200, o gráfico de 5 minutos do mercado estava muito esticado. Mas o mercado teria alcançado pelo menos alvo por volatilidade. A gente estava nesse momento esperando o mercado bater nessa zona de suporte para buscar a compra do entrada diário. E se o mercado conseguiu fazer um zigue-zague e viesse a romper essa região aqui, daí seria o ponto para operar na porta vendedora. De maneira geral, a gente estava olhando o mercado para operar na venda a partir desse movimento. O mercado, como todos os papéis. Mas a gente não achou bons enquadramentos. No geral, foi uma boa decisão. Porque a maior parte dos papéis teria fluido um pouco mais, teria marcado um fundo, teria voltado. Muitos papéis estão gerando stop. Mas, Bize, aonde isso tudo? Dentro da nossa sala de operações virtual, que é o LS Live, dentro da nossa página da LS Análise. Bom, o mercado acabou marcando um fundo aqui. E olha só. O mercado repicou, bateu na média móvel de 9, opa, candle feio, ignorou, candle de alta. Subiu um pouco mais, bateu na média móvel de 20 períodos, candle feio, opa, se perder a mínima, ignorou. Candle preto ignorado, candle preto ignorado. Esse é o comportamento de um mercado que não está sendo dominado pela venda. Os vendedores aqui, que estavam buscando a correção, tomaram uma surra. Bom, nesse ponto, o que a gente buscou? A gente foi para o gráfico de 5 minutos, considerando a possibilidade, claro, do mercado ir para baixo. A gente desenhou essa LTA, que está mais sutil aqui. E a gente, o nosso plano foi esperar um pivô de baixa, rompendo esta LTA e rompendo a média móvel de 21 períodos. Quando, quando, quando? A partir da perda mínima desse queno aqui. Entrou um pouquinho mais de volume. Não foi um sinal muito forte. Foi aqui que a gente buscou vendas, com stop aqui em cima. Até parecia que o mercado ia aí, e de repente, pá, o mercado deu uma boa acelerada na alta, o que mostra que os vendedores realmente não conseguiram dominar a situação. E o mercado fechou próximo da máxima do repique, do ponto intradiário aqui, onde repicava. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente a gente voltaria para a linha d'água, acima da linha d'água. Quer dizer, a gente não dá para dizer ainda que nós temos um pregão dominado pela venda. Mas só é um pregão mais complexo o de hoje. Bom, o que a gente faz aqui? Essa zona de suporte continua existindo. Esse ponto aqui, vamos deixar ele ali, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, e aqui nós vamos ajustar para cá. Então, cresceu um pouco em amplitude esta zona de congestão, mas o VS continua sendo autista. Olha nos 60 minutos como está tranquilo, bonito. Então, para mim, o mercado ainda é autista. Bom, já vimos o mercado americano, vamos dar uma olhadinha no dólar. Vamos pegar direto do WOK16, gráfico diário, o que a gente vê? A gente vê o mercado andando de lado também, já 3, 6, 8 pregões. A média de 21 períodos chegou no preço, finalmente. Ela reforça a resistência nessa linha aqui. Só que eu não estou achando que o dólar está com força para romper essa zona de suporte. Se romper, a gente vai avaliar a venda. Mas assim, a média chegou. Se o dólar conseguir fazer isso aqui, a gente tem boas chances de buscar a máxima de julho. Mas esse sinal ainda não aconteceu, e do ponto de vista de swing trade, não é um sinal que eu gosto de operar. Estou vendo aí, a gente chegou num ponto de decisão. Se o dólar não derrubar, se a média não derrubar o dólar, as chances são boas do dólar repicar e buscar esse ponto aqui. Mas não vejo nada a ser feito. Hoje a gente teve um pregãozinho, um início de pregão um pouco mais altista, não teve nenhum enquadramento muito bom, mas a gente chamou atenção para essa barra ignorada romper na média de 21 períodos de 200. A gente estava no bate-papo de abertura. E o mercado fez um bom movimento, buscou a resistência da sexta-feira e por ali segurou. Então, opa, estou meio bagunçado hoje aqui. O dólar está operando de forma bem errática, mas ele deve estar se aproximando de um ponto de decisão para desenvolver um movimento um pouco mais direcional no intraday. Se a gente estiver rompendo essa zona aqui, pode surgir operações na ponta compradora. E o rompendo essa zona de suporte aqui abre espaço para operações na ponta vendedora. Vamos ver como é que vai ser o pregão amanhã. No caso do juro, DI1F18 já está meio bagunçado, não está muito legal. A gente pode acompanhar o DI1F19, que está dentro de uma cunha que está testando agora a LTB. Não tem rompimento ainda, mas se o juro romper essa linha aqui, a gente pode ver uma alta no juro buscando o topo do final de maio. Então, vimos o índice Bovespa, o futuro, o dólar e o mercado americano e juro. Eu finalizo essa primeira parte do farol por aqui. O restante, agora tratando das ações, fica na parte fechada dentro do LS Análise. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.